A produção da Petrobras na camada pré-sal, nas bacias de Santos, em São Paulo e Campos, no Rio de Janeiro, bateu novos recordes. No dia 26 de fevereiro, foram batidos os recordes de produção de área própria, com 555 mil barris por dia. Se considerada a extração feita por empresas parceiras da Petrobras, esse volume chegou a 737 mil barris por dia. Em todo o mês de fevereiro, a produção total de petróleo e gás natural chegou a 2.801.000 barris de óleo. Já a produção própria de gás natural, excluindo o volume liquefeito, foi de 74 milhões de metros cúbicos por dia em fevereiro. E o aproveitamento da produção de gás natural atingiu, no mês passado, o recorde mensal, com a utilização de 96,5% do gás produzido no Brasil. Para mais informações, acesse o site da Petrobras. De Brasília, Daniela Almeida.